Neste bloco aqui, nós vamos falar sobre o nosso plano de saúde aqui do Sindiguardas, né? Plano de saúde esse que está completando mais um ano de vida aqui na nossa entidade, não é verdade, Esther? Isso é verdade. Boa tarde, policial, tudo bem? Nós estamos começando a campanha do Notre Dame Biosaúde. A Notre Dame atualmente comprou a Biosaúde, né? Então a campanha começa do dia 15 do 10 até dia 10 do 11, tá? Horário de segunda a sexta, das 8 até as 17. Com uma hora de almoço, né? Vamos respeitar aqui os nossos colaboradores, né? Então o Sindiguardas fecha da meio-dia até as 13, né? Então vamos arredondar aqui das 8 às 12 e das 13 até as 17, né? Exatamente. É uma coisa que é importante a gente frisar aqui para os nossos policiais, é que nesse período de aniversário do plano, né? A gente consegue colocar os nossos policiais sem carência, né? Esse ato é só para o policial filiado ou também para os seus dependentes? Exatamente. É um combo familiar. Então é o titular, ele tem que entrar, tá? O titular tem que estar junto. Então o titular, conje e filhos com até 23 anos cursando a faculdade, apenas, tá bom? Então caso o senhor queira cadastrar, entrar no nosso convênio, tem que trazer toda a documentação que a gente vai colocar, disparando no WhatsApp, e-mail e também aqui no programa. Correto, Vilar? Exatamente isso. Então, ou seja, para a gente deixar bem claro, infelizmente, nesse momento do plano de saúde, não pode entrar, por exemplo, pai e mãe dos nossos policiais, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E neto também não pode, né? Ou seja, são só o cônjuge e os filhos, né? Isso, exatamente. De 18 até 23 anos é necessário apresentação de comprovação de faculdade, né? Exatamente. Legal, legal. Assim, uma das vantagens, vamos colocar assim, desse momento é que os nossos policiais vão conseguir entrar nesse momento sem carência, não é verdade, Esther? Exatamente. A partir do dia 15 do 11 já vai estar disponível qualquer coisa, internação, exames, consultas e até mesmo telemedicina, que o que seria? Está no conforto da sua casa, passou mal, aconteceu alguma coisa? No aplicativo do GNDi vai estar disponível para o senhor falar exatamente com o médico dentro da sua residência. É muito bom, vale a pena. Esther, uma outra pergunta aqui que é recorrente aqui dos nossos policiais. Vamos dizer, eu já tenho plano de saúde, mas por algum motivo eu não tinha lá a minha esposa ou meus filhos não estavam no plano e agora eu quero colocá-los. Eles entram sem carência? Sim, entram. É válido, tá? Sócio que esteja já no convênio e que ele pode depender de que seja, cônjuge e até filhos com 23 anos, sim, entra sem nenhuma carência. Legal. Outra informação, outra pergunta, né? Nós vamos fazer aqui para você, é com relação aos valores, né? Então, quais serão os valores praticados a partir dessas novas adesões? A partir de novembro, nós iremos emitir um boleto no valor de 225 reais, tá? Por vida. Pagando até a data de vencimento, que é padrão todo dia 3, tem uma taxinha que haverá desconto, né? Então, seria basicamente, por vida, 205 reais. Legal. E esses boletos, nós vamos receber ele, assim, mensalmente? Eu tenho que vir aqui no sindicato? Como é que eu recebo esse boleto? Ele será em carnê, certo? Então, o financeiro irá emitir, mandar para a gente digital, então nós iremos enviar por WhatsApp, e-mail e correio também. Então, deu algum pano no celular, perdeu o boleto, nós teremos salvo. Então, sempre que puder, pode mandar acesso para a gente, que a gente vai enviar o boleto para você. Legal, Esther. Eu quero te agradecer essas informações. E a você, nosso policial, aproveita essa oportunidade. É um preço muito bom. Não tem faixa etária, né? A guarda, né? Nós estamos ficando de barba branca e cabelo branco, então aproveite e faça o nosso plano de saúde. E a gente vai ver o nosso plano de saúde.